Paraisados amiguitos, enquanto reverendo, reverendo pato puto que sou e jamais deixarei de ser, eu acredito que todos nós, todos os seres humanos, tem um dom, tem uma vocação na vida, não é isso? Tem uma capacidade de, de alguma maneira, desempenhar uma atividade que o torne relevante durante os dias e os anos em que passa sobre essa terra, sobre esses vales e lágrimas que chamamos de planeta Terra. E também acredito firmemente que a minha vocação, o meu dom, a minha Sacra Missione em Questomundo do Dio é revisar caixas de chocolate. Esse é o meu talento, vamos dizer assim. É o meu superpoder mutante, se você puder chamar dessa maneira, quiser chamar dessa maneira. Todavia, quis a vida madrasta, quis o ingrato destino, que eu tenha nascido no Velho Brasa. Uma espécie de túmulo no junk food. Túmulo dos chocolates, das caixas de chocolate, pouquíssimas caixas de chocolate, e estão cada dia piores. É como, mal comparando, é como o sujeito ter o dom de, 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 tocar pífano. Aí, ele não nasce em Caguaru, onde tem lá a banda de pífano de Caguaru. Ele nasce, sei lá, em Petrolina. Existe banda de pífano em Petrolina? Provavelmente. Mas não é a mesma coisa. Então, eu deveria ter nascido em um lugar onde caixas de chocolate são valorizadas. Não é o caso do querido Brasa. Infelizmente. Então, a gente tem que se virar. Revisar o que dá, o que aparece. Olha só o que nós temos aqui. Dadinho, exclusividade. Primeira coisa, exclusividade não tem absolutamente nada. Talvez, acho que esse Lovers aqui, eu já... Não, certeza, esse Lovers eu já vi. Vendendo em saco, assim, nessas lojas de produtos de doces e tal, que vende em grande quantidade. Eu já vi para vender esse Lovers. Esse Beats, tem um monte, né? Uma espécie de bis da marca Dadinho. Marca Dadinho que é, na verdade, o sucessor espiritual do Dadinho de Zioli. Do queridíssimo Dadinho de Zioli. Até hoje tem o Dadinho, mas não é mais a chamada fábrica de Zioli. Zioli já há muitos anos acabou. Vamos abrir aqui, vamos revisar de forma rápida. E faceira, né? Absolutamente faceira. Caixa bonita, mas ela não é... Ela tem um apelo visual, né? Isso a gente tem que reconhecer. Eu sempre digo, cara... Que o Dadinho marca touca. Você veja que tem já do escoito Dadinho, tem aquela espécie de creme de amendoim Dadinho. Mas não tem o que deveria ter. E o que é que é o que deveria ter? O Dadão, né? Você imagina só se o Dadinho tivesse... Três a cinco vezes... Ou se três a cinco vezes maior... Do que ele é normalmente. O Dadão. Parava o Brasil, cara. A verdade é uma só. Parava o Brasil. O pessoal já está discutindo aí. Ah, quem vai ser o ministro, não sei o quê. Quem vai ser o novo secretário, o novo ministro. Cara, Dadão. Para tudo. Capa de jornal. Aquele negócio que tinha na televisão, na televisão urgente. Lançou o Dadão. Parava tudo. Ninguém ia ficar discutindo coisa nenhuma. Ah, mas e o novo presidente da Argentina? Putz. Pelo amor de Deus. O que é que é o novo presidente da Argentina? Perto da novidade. Dadão. Um Dadão grande. Um dado desse tamanho assim, ó. Maravilhoso. Para tudo. Aliás, e podia ter o Dadinho gigantão. Grande desse tamanho assim, o sujeito comer igual o mortadela, sabe? Cortando fatia. Aí, bicho. Aí sim, a gente ia ter outra realidade nacional. Muito mais legal. Muito mais maravilhosa. Não é? O assim chamado Dadão. O super Dadinho. Tribombom, que é uma espécie de lance. Nada supera o lance. O lance é o da Lacta, né? Muito tempo que eu não vejo lance para vender, mas nada supera o lance. O lance era muito bom, cara. Para favelã, né? E vários Dadinhos, né? A gente já conhece, a gente já aprendeu a amar. Eu vou até guardar aqui na minha bomboniere. Eu não vou provar tudo isso, não tem necessidade. A gente já conhece, a gente já sabe qual é. Qual é que é. Então não tem necessidade de ficar por aí. Vamos provar o quê? Vamos provar esse tal de Raw. Que é o tubinho coberto com chocolate. É o tubinho. Biscoito coberto com chocolate. Muito bom. Você imagina o dado? Você imagina você, bicho? De cueca. Assistindo. Não entende? No sofá. Assistindo um seriado antigo. Tipo Tears. Frasier, Seinfeld. Sabe aquela coisa antiga. Mais antiga ainda. Bonanza. Com um dadão desse tamanho. Comendo como se fosse um pernil. Sacou? Você desembrulhando o bagulho e mordendo. Sem tenivete, sem nada. Você só dando dentada. E assistindo um seriado. Porra. Desempregado. Desempregado. Na terça-feira à tarde. Você vendo as reprises de seriado. Enlatado americano. Super Vic. Assistindo Super Vic. De cueca. Deitado. Sentado no sofá. Dando uma mordida num dadão gigante. Me dando risada. Você comprou com o dinheiro do seguro-desemprego. Você é desempregado. Porra. Se isso não é viver. Eu não sei o que é viver. Eu não sei o que é vida. O que é vida boa. Olha só. Cheiroso. Cheiroso. Crocante. Bastante crocante. Delicioso. Um amendoim chegando. Chocolate. Tudo junto. Aí, ó. Lover. Sacou? Aí você olha uma porra dessa e fala. Porra. Quem sabe. Eu não sou um lover boy. Eu depois de terminar o meu seguro-desemprego. Eu não. Começo uma atividade lover boy. Aí também você não pode comer um dadão inteiro. Guardo um pedaço pra machucar. Bom, bom, né? Tipo. Anival. Serenata de amor. Aquilo de sempre. Muito bom. Porém. Qual é a crítica a ser feita aqui? A crítica é. É chocolate com amendoim. É amendoim com chocolate. Então chega um ponto. Você já comi dois. Já deu. Esse é o grande problema dessa caixa de dadinho exclusividade. Família Dadinho. Lembra da família Chocolate? Como é o nome do cara, bicho? Ele fazia. Ele usava uma boi, né? Fazia a... Ele era o autor da música. É... É de chocolate. Que o amor é feito. Chocolate. Chocolate. Bate o meu coração. Claudio Fontana. E era o grupo Chocolate. Aí os meninos... Era uma garotada. Aí a garotada cresceu. Ficou a família Chocolate. Claudio Fontana e a família Chocolate. Sempre cantando essa música. É chocolate. Chocolate que é o amor é feito. E chocolate bate o meu coração. Era linda essa música. Era nos 80. O lance aqui é a parada. É o seguinte. Dadinho é muito bom. Chocolate é muito bom. Tudo é bom. Mas... É mais do mesmo. São formatos diferentes. De chocolate com amendoim. Aí realmente dá uma pesada. O grande barato da caixa de chocolate é a variedade. Se eu pegar o... Ah, vou pegar o de chocolate com coco. Né? Prestígio. O de coco. Porra, tô na vibe aí com banana. Você vai lá o caribe. É isso? Crocante. Pé de moleque com chocolate. Aqui... É muito parecido um com o outro. Você vai falar aí? Muita coisa parecida. Tô sempre pensando em você. Seja lá em... Seja lá quem for você, né? Se eu sempre pensando em ti. Tenho interesse por você. E quem não tem, né? Quem é que não tem? Vamos abrir mais esse. E chega, velho. Porque... Está tarde. Demais. Para o amor. Muito é tarde para amar. Mas está tarde para o amor. Esse aqui parece um chocolate mais escuro, né? Um chocolate mais... Amargo, talvez. Tem coisa que parece não é. Tem coisa que parece é. Isso parece é. Lamentavelmente já deu. Não dá mais para comer mais chocolate, cara. Entendeu? Então, se você achou que... Doze minutos. Quase treze minutos. De revisão. Dessa caixa de chocolate foi um desperdício. Eu não posso fazer nada. Porque eu não posso voltar no tempo. Abraços.